1-0-0 2-0-0-0 Amém. 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 . 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 O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A cavalry está acontecendo. O que está acontecendo? Aắngiro? Aắngiro? Aắngiro! Aắngiro! Tu said, uma vez mais. Aắngiro! 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 Você não pode olhar para frente, ela总 tem o seu braço. Certo! Mas eu sei, eu sei a outra coisa, é muito feliz eu não quero ver e você vai voltar você não vaiешь Não tem de ver nó. SeXu, isso não tem de ver, a última vez... Ele disse o último dia, mas... Ele disse o último dia. SeXu, eu não tenho... Eu não tenho medo, não tenho medo. É isso mesmo. Ó, seXu apresenta. Ó, seXu apresenta! Ó, óh, óh. Ó, óh, óh! O que é isso? O que é isso? Ok, ok. Ok, 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 ok, ok. Good evening, sirs. Blessed, you're welcome. Ok, ok. What? I am going to go. I am going to go. Ok. Fabi. Hey. I am going to... I am going to be a bar. Go. Play. Go. I am going to go. I am going to go. I am going to go. Kill me. Ah, I am going to go. One. Oh. Ficou! 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 Ou vou pra cá outra? E aí! Ok! Quero que alguém tá viajando! Diz uma! Júlia! Diz! Diz! Que pôso se me pôtre? Que pôtre? Que pôtre! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?